e marcando umas às outras para participar. Então a ideia é hoje a gente falar sobre como as pessoas podem aproveitar a quarentena para de repente decorar a casa, para organizar os armários. E eu queria que primeiro tu se apresentasse, porque muitas pessoas não te conhecem, tem pessoas aqui de fora que estão assistindo. Tá, então boa tarde, meu nome é Iris Schmidt, eu sou arquiteta em Garibaldi, né? É conterrânea da Pri, somos vizinhas e eu trabalho bastante com arquitetura residencial, né? Construção de casas e interiores. Aí surgiu a ideia então de conversar com a Pri sobre como a gente pode se adaptar nesse momento, o que dá para fazer dentro da nossa casa para melhorar um pouco essa atmosfera tão pesada, né? Isso. E aí então que dicas tu pode dar para a gente, assim, que não tem o que fazer, não tem onde comprar, mas tá com muito tempo sobrando. Que coisas a gente deixa passar na correria do dia a dia e que pode fazer agora? Agora é a hora de aproveitar e fazermos aquelas coisas que a gente dizia, ah, e quando eu tiver tempo, né? O que a gente está fazendo aqui em casa? A primeira coisa foi a adaptação do home office, por exemplo. O que eu dou de dica para quem tem a possibilidade de trabalhar em casa, trazer um computador para casa ou que tenha um note. se instalar num lugar da casa que seja fixo. Por exemplo, não pode ser a mesa da cozinha, a mesa de jantar, que chegou a hora das refeições, tem que desmontar tudo para depois começar de novo. Isso acaba se tornando um pouco estressante. Então o que eu aconselho assim, ó, se possível ser próximo de uma janela, um ambiente que tenha iluminação natural, que tu consiga ver o que está acontecendo lá fora, mesmo que tu não consiga sair de casa, que tu tenha uma cadeira confortável, né? Não pode ser uma coisa muito adaptada, um banco sem encosto. Tem que ser uma coisa bem legal, bem aconchegante, para que tu consiga se sentir pertencente àquilo ali e consiga trabalhar um pouquinho todo dia com saúde também. Certo. Isso para o home office, então. É isso. Isso. Porque é uma questão, até eu estou vendo aqui a minha luz, está com uma cara estourada. Eu também estou na janela. Muito se fala em home office agora, mas, por exemplo, não é todo mundo que está acostumado com isso, né? Eu já trabalho há algum tempo, acho que de repente tu também conciliava, mas eu sei que tu tem um escritório. Então, como é que tu administra? Eu não gosto de trabalhar em casa. Minha primeira experiência trabalhando em casa foi logo que eu venho meu bebê, hoje ele tem dois anos, e para mim era bem difícil, porque eu gosto de ver gente, ver pessoas, ficar transitando, e nas obras é uma das partes que eu mais gosto de fazer, e de repente tudo foi cortado, né? Então, é bem complicado, assim, para quem gosta de estar circulando. Mas aí, o que a gente pode fazer, né? Para dar um toque nisso, para conseguir que se sinta um pouco mais aconchegante? Botar plantas, né? Como eu falei, perto de iluminação natural. Deixa os livros que tu gosta, que tu deixou de ler, né? Por tanta falta de tempo pertinho desse home office, dá uma parada. De vez em quando, a cada duas horas, vai tomar uma água, vai na rua. Na rua é o que eu digo no pátio, né? Se quem tem, ou na sacada do apartamento, dá uma circulada, olha como que está o movimento. Ouve o barulho dos pássaros, né? Antes eu estava deitada ali na minha cama, coisas que eu não fazia muito tempo. Eu pensei assim, dá para ouvir o vento varrendo as folhas na calçada, né? Tu não ouve nada. E quanto tempo que a gente não parava para se permitir fazer isso, né? Sim, verdade. Quanto tempo a gente estava só no piloto automático, cada vez mais trabalho, trabalho, e agora a gente começa a repensar por que a gente trabalha tanto e para de fazer as coisas tão legais e prazerosas, né? Vamos dar um oi aqui para quem está que entrou, está online, tem aí a Ayrton Santos, tem... A Paula, minha amiga de lajeado. Um abraço, Paula. Mirela, Jane. Carla, Fopa, Garcia. Percatane. Léo de Biasi. O Matheus Lanzoni, meu amigo também de Fianachamp. É, o Rafa Genari, o Jonathan Guzato, o Fernanda Silva. Que legal, pessoal. Se vocês tiverem dúvidas, perguntem, por favor, né? E aí eu tenho uma questão assim. Se a gente não tem muitas coisas na casa, se a pessoa vive, por exemplo, ela não tem muitas aquisições, ela não tem tapete, como é que ela pode decorar a casa de uma forma que fique dentro das tendências, mas que também ela não gaste muito. Tá, e sem sair de casa, né? E sem sair de casa agora, né? O que eu daria de dica assim, ó? Abram os armários. Armário do quarto, as gavetas da sala, da cozinha, e tentem ver aquilo que está esquecido no fundo, assim, do armário. De repente, ah, tu tem, sei lá, um vaso que tu ganhou de presente que tu esqueceu, tem livros, uma infinidade de coisas. Agora que a gente tem tempo, tira tudo pra fora e analisa, né? O que eu posso colocar pra dar vida na minha casa? De repente, assim, ó, fotos que estavam esquecidas, né? Dá pra trocar as fotos do porta-retrato, mudar plantas de lugar, mudar a posição dos móveis, também é bem legal fazer isso, né? Quem tem a possibilidade, ah, o sofá tá de um lado da sala, vou colocar do outro, muda as poltronas, muda a posição da mesa, isso tudo vai criando ambientes diferentes dentro da casa, sem sair de casa, e vão nos ajudando a ficar nesse confinamento, né? Porque tu traz a experiência do novo sem sair de casa. Às vezes, o simples fato de tu trocar um móvel de lugar já ajuda bastante, né? Certo. Eu lembro que a minha avó, a falecida, ela gostava muito de decorar a casa dela e ela não gastava. Ela só mudava os móveis de lugar, sempre. Quando eu ia lá visitar ela, assim, a cada três meses, mais ou menos, porque eu morava em outra cidade, mas volta, eu comprou algo novo. Não, não, eu só virei a mesa, só troquei o sofá, mandei estofar o sofá. Era bem interessante, ela era muito criativa, né? E isso que, de repente, às vezes falta em nós, porque a gente não passa tempo em casa também, né? Vai deixando. Eu tava assim, tá? Eu vou deixando. Estou mudando aqui minhas caras. Minha cara. Gente, não reparem. Eu tô achando uma luz normal, porque tá muito estranha essa minha luz aqui, né? Porque a minha cara tá muito... Mas aí, acho que agora vai. Sabe o que foi legal essa semana também? Eu era muito resistente a vídeo, áudio no WhatsApp e tal, tudo bem, mas eu era muito resistente. E essa semana eu fiz quatro reuniões com Skype, com apresentação de projeto. Agora eu já me habituei. Eu acho que esse momento vai trazer essa revolução boa pra nós da internet, sabe? A gente conseguir se comunicar mais, ter contato com mais pessoas e não ficar tão careta quanto aos vídeos. Eu acho bem interessante isso. Ontem eu tava falando com um amigo meu numa outra live sobre isso, porque eu conheço muita gente que é resistente, era pelo menos resistente em fazer reuniões virtuais. Ou precisava sempre conversar pessoalmente. Então, isso leva um tempo de trânsito, né? Tu tem que ter um tempo na agenda a mais e tudo. Então, agora, nossa, as pessoas estão se obrigando e eu acho que vai mudar até o estilo de negócio, de modelo de trabalho. Quem sabe o home office seja mais presente. E tu tem um bebê, né? Tem. Como é que tá sendo trabalhar em casa com um bebê? Bom, o meu marido ele trabalha comigo no escritório há um ano. Ele faz a administração no escritório, né? E aí, então, os dois trabalham pra mesma empresa em casa com um computador só. É difícil quem tem mais que um computador em casa, né? Aí, como que nós estamos fazendo? Na parte da manhã, a nossa casa tem dois pisos, daí a gente consegue equilibrar também isso, né? Na parte da manhã eu fico com o bebê lá embaixo, faço almoço, lavo a roupa, as tarefas da casa, né? Fazia tempo que eu não cozinhava cinco dias seguidos. Tá sendo bem legal isso também. E aí, na parte da tarde, então, daí troca. Aí, o meu marido fica responsável pelo bebê, né? A gente sabe que não pode entrar aqui na sala onde eu tô, que é onde que tá o escritório. E aí, a gente se reveza assim, meio turno cada um. É bem difícil pra quem tem filho, sabe? Ontem até ouvi uma amiga minha dizer assim, eu vou dar aumento pra escolinha porque agora eu tô vendo como que é. Ui, caiu meu brinco. A gente não tem mais criatividade, né? pra dar tarefas, pra... Enfim, tem que interter eles, né? Eles não podem brincar na rua. E o Bruno não pode brincar na rua. A gente tá começando a, sei lá, se dar conta de certos profissionais que são extremamente essenciais pra nossas vidas, né? Parabéns, parabéns pra os médicos, mas parabéns pros garis, parabéns pros professores de escolinha. a gente realmente não consegue ter uma sociedade equilibrada se essas pessoas não trabalham, enfim, são extremamente essenciais. Tem um pessoal te mandando beijo aí. Dizem que o Bruno deve estar adorando a mamãe em casa, a Paula. Tá até mais calminha já. Tô só desenhando, brincando de massinha de modelar. Assim vai indo. E, assim, Nils, e quem, depois do que passa isso, né? Digamos que passe agora o corona e tudo mais, a economia começa a se movimentar, esperamos, né? E a gente consiga planejar uma decoração de casa. O que que tá em alta? O que que tu indica? Tá, eu vou falar primeiro das cores que estão em alta, tá? Uma vez ali houve uma época que a gente tava muito no branco, 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 branco. E agora tem um... Eu acho importante a gente trabalhar com o acorpo nesse momento passado. Porque ele vai marcar, assim, a alegria das pessoas de novo, né? Nós estamos distantes um do outro, sozinhos, meio solitários. Pode ser... Eu ouvi tua live ontem com o psicólogo. Esqueci o nome dele agora. O Valdir dele. O Valdir, né? Esse problema do coronavírus pode trazer um problema psicológico às pessoas, né? Se tem alguém aqui que tá assistindo que é da área que é psicóloga, pode me ajudar também escrevendo. Então, eu acho que a cor nesse segundo momento quando tudo isso passar ela vai ser muito importante. Quais tons que estão em alta? Tons terrosos, né? Cor de laranja, marrom e também as cores e também as cores da natureza. O verde, o azul que lembra água, lembra árvore, mar, né? Eu acho que essa vai ser uma virada que eu tô começando a notar que vai ser bem importante. Alegria da cor na vida das pessoas de novo. A alegria da cor e uma extensão da natureza de repente, para dentro acaso como tu disse. Os terrosos e verde, mar. Isso. A Paula perguntou o Amadeira... Dá pra fazer pergunta? Dá, dá pra fazer aqui. Isso. Sim, tá em alta, sim. O Paulo ainda tá em alta só que com menos peso assim nos ambientes. Vocês estavam vendo que tinha muito ripado, lembra? O ripado tava assim, eu não aguento mais ver ripado porque tá no meu escritório. A madeira, ela continua assim só que com pequenos toques. Não vai mais ser tão carregado. Meu ponto de vista, cada profissional talvez enxergue de uma forma. Mas ela tá caindo em desuso, assim, não é tão carregada, é só um toquezinho. De madeira. Isso. Tá caindo em desuso e tá entrando o quê? Que tipo de material? A parte do industrial, tá? Concreto aparente. Metal. 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 As cores que eu falei, materiais naturais, fibras, essas texturas que lembram praia, sabe? Fazenda. Isso que tá substituindo. Uma mescla maior de materiais, né? As tramas, aqueles desenhos de tramas ou materiais tramados também que trazem aconchego. Uma mistura bem legal de materiais. Mistura de materiais. Tu acredita, Iris, que daqui a pouco modifique, a arquitetura modifique após o coronavírus? que as pessoas modifiquem forma de escolher o jeito que vai decorar a casa, talvez invista menos, dando mais valor às pequenas coisas da vida. O que que tu acha que pode mudar o tatuário? Eu vejo que assim, eu falo no meu trabalho, agora vai dar uma pausa, né? Porque a gente consegue ficar só em projetos, em obras não. E eu acredito que depois que isso tudo passar, vai se haver uma vontade muito grande de mudar a casa. Só que em contraponto, as pessoas vão estar com problemas financeiros. Então, de repente, assim, sejam obras menores, não grandes reformas, não construções novas, e que nem tu falaste, pequenas coisas. Aí, o que que eu acho legal que as pessoas valorizem e que eu vejo que pode acontecer, né? Trazer pra dentro de casa e resgatar aqueles objetos que têm memória afetiva. Por exemplo, assim, não sair numa loja comprando tudo quanto é decoração que não tenha significado. Eu acho que a decoração, ela vai ter que ter significado. Vai ser a foto com a família, de novo. Ah, uma caixa que era da minha avó, uma cômoda que era do meu avô que eu restaurei. De repente, eles tragam essas coisas afetivas pra decoração, pra amenizar um pouco a situação. E aí, o investimento não é tão alto, né? É, e a gente tem observado, pelo menos, que a tendência em turismo é quando a gente tem uma experiência que a gente vai pra um lugar que realmente te remete pra um porão da casa da tua avó ou pra algum local de uma origem da tua família. Então, e realmente, quando a gente vê uma cristaleira antiga, vê um lustre, alguma coisa, aquilo vai criando uma relação, né? Então, se alguém tem esse tipo de coisa, acho que agora, mais do que nunca, realmente vai intensificar madeira de demolição ou objetos que são restaurados, como tu falou, que legal, tu vai ser de madeira isso. Bom, e na questão da, tu também faz a questão do urbanismo, né? Arquitetura e urbanismo. No urbanismo, que é essa parte coletiva das pessoas na cidade, tu acha que as pessoas vão ficar mais em casa nessa tendência de futuro ou elas vão voltar a ir pra rua, socializar em praças e parques? Eu não atuo muito na área do urbanismo, atuo em muito pouco, né? Mas, ao meu ver, os espaços públicos nesse retorno vão ser muito importantes pras pessoas se reencontrarem, sentir o ar livre, tomar um chimarrão na praça, os parquinhos pras crianças, de repente, que o uso deles fique mais intensificado, né? Eu acho que vai haver essa necessidade de procura pelos espaços públicos de casa. Certo. Tá passando um caminhão aqui. Mas é, né? E a gente vê hoje que os pais, quando querem levar os filhos em algum lugar, tem que, às vezes, levar dentro do shopping, porque dentro do shopping tem um parque. Então, cada vez mais, de repente, é importante os espaços públicos das cidades pensarem nisso, né? Lugares seguros, mas que as pessoas possam compartilhar momentos com os filhos, criarem, assim, ao céu aberto, brincadeiras antigas também. É verdade. Agora, também, eu vejo meu filho que tem muito contato com as avós, né? E isso é legal também. Aí, o que as avós fazem? Levem no parquinho. Então, isso, eu acredito, que vai ser intensificado. E aí, vai dos nossos governantes também darem vida para esses espaços, né? Para que as pessoas realmente utilizem, sintam que sejam donas, né? Que têm pertencimento desse espaço e daí elas também ajudam a cuidar, né? A valorizar. Sim, porque a gente vê muita praça abandonada, muita praça, às vezes, sendo usada por grupos para até uso de drogas, enfim, ou por uma tribo única, né? Então, se é skatista, se é... Não sei. É só aquela tribo que usa, não tem uma... Todo mundo, coletivamente, se sinta parte, como tu disse. Isso eu acho que é bem importante essa reflexão. Até a gente observa, né? Por que que tem, principalmente nas grandes cidades, né? Tudo pichado, cheio de lixo, meio que mal frequentado e nas cidades menores como a nossa, não, né? É o que eu falei, a sensação de pertencimento, aquilo que eu vejo que é meu, que eu posso usar, que me cabe, que me serve, e eu não vou depredar. Depredar. Desculpa. Desculpa. A palavra agora. Mas, enfim, vocês entenderam, né? Então, aquilo que eu sinto que é meu, né? Eu cuido. Eu acho que isso aqui é importante também. É, um abraço aqui para Espaço Decor. A Val, que cura a vida. A Val, é. Para a sensação de conforto, alegria, para a Alima Ciel que entrou, a Arquiduna Agostini. A Alima Ciel foi minha colega da faculdade, minha amiga. Rafael Costa, Cueyton Silva, Alice, que ontem falou comigo, show, gurias. Ah, eu não consegui ver a da Alice, já foi a palestra da Alice, né? A Alice foi ontem, mas está no meu, sim, está, acho que ainda no meu, salvo aqui nos 24 horas das lives, mas eu coloquei lá no Face também para quem quiser dar uma olhada. É legal para quem está ouvindo a gente, a Alice Ferrari, ela mora na Itália e junto com o marido dela, o Alessandro Bressiani, eles nos falaram como é que está a situação lá e como eles indicam que a gente deva olhar para a Itália para se prevenir sobre o coronavírus. Que legal, mais alguma coisa que tu acha que pode dar dicas para quem está trabalhando em casa, quem quer decorar a casa e arrumar guarda-roupa também, já vi, vem assim na mente. Não sei se tu domina isso. Um pouco. O que que eu acho legal nós fazermos agora, a gente sempre deixa a arrumação do roupeiro para depois pela falta de tempo, eu acho importante aquilo que eu disse lá no início, tira tudo para fora, vê aquilo que te serve, ainda. Eu tenho uma política assim, não usou por mais de dois meses, que não seja pela estação do ano, por exemplo, casaco, fica parado ali, deu. Mas assim, é uma roupa que tu usa frequentemente uma calça, por exemplo, não usou mais que dois meses, não vai mais usar. É o momento da gente poder separar e encaminhar isso para a doação, porque vão ter muitas pessoas também que vão precisar, nesse momento que a gente vai viver agora de crise financeira também. Claro que primeiro a saúde, mas vai vir esse momento e vão ter muitas pessoas que vão precisar de ajuda. E aí, o que eu dou de dica assim, separar por cor, por estação, por tipo, né? Eu acho que esse é o caminho assim, para a gente, até para quando a gente conseguir retomar, eu espero que as pessoas estejam mais leves, que não volte se essa correria que era antes e aí também esteja tudo organizado para a gente conseguir levar isso de uma forma mais legal, né? Pense que é legal tu abrir teu armário e não está tudo entulhado, né? Separadinho por cor, por peça, só o que tu precisa, deixar espaço para o novo vir também, porque a gente vai ter que começar a comprar de novo para fazer, circular esse comércio que está fechado, que eu acho que é um dos setores que vai ser mais atingido, né? Pelo coronavírus, que eles não conseguem trabalhar em casa, a não ser quem tem e-commerce, mas não é uma coisa muito comum ainda, principalmente aqui na nossa cidade. Então, deixar espaço para o novo, é isso que eu daria de dica, assim. Bacana. Muito bom, Iris. Muito legal. Deixa eu ver, em questão de mudança de consumo também, já que tu falou em roupa, né? O que será que nós vamos ter que fazer para que os negócios não quebrem, mas que mesmo assim a gente tenha uma mudança de comportamento, porque muita gente, aqui em Garibaldi, pelo menos, a gente está numa cidade em que a maioria das pessoas podem comprar roupa e pelo que eu tenho acompanhado, até mesmo os órgãos públicos, sempre sobra muita roupa para doação, até mesmo eles têm que fazer muitas vezes brechó, muitas vezes brechó por um, dois reais, porque às vezes doando, as próprias pessoas que costumam receber, que não são tantas pessoas carentes, elas dizem, nossa, eu já tenho muita roupa que foi doada e tal, e alguns até colocam fora, daí porque recebem tanto, imaginar, então sobra muito, quem sabe esse momento de pandemia, de crise, a gente comece a pensar, somos muito consumistas, extremamente, daqui a pouco a gente está, olha que importante para retomar a economia é comprar no nosso município, no seu bairro, diz aqui a Alice, ela tem razão, então às vezes realmente a gente quer muito passear num shopping para comprar uma roupa e tal, mas quem sabe aumentar o comércio local, né, e comprar produtos mais estratégicos que durem mais, que combinem jeans com uma blusa de qualidade que vá, possa usar sempre por anos, acho que isso é mais contínua, sustentabilidade, equilíbrio, por que para ficar em casa a gente não troca tanto de roupa e não tem tantas opções, não precisa, de repente saia um pouco também aquela ideia de ter que impressionar os outros e pensar mais em si, o que é bom para mim, e outra coisa que eu acho importante fazer quando isso tudo passar é nós equilibrarmos as nossas compras, não focar tudo numa loja só, num mercado só, né, a gente poder ajudar um pouquinho que cada um faça pelo outro já vai ser muita coisa, equilibrar as coisas, né. Equilibrar isso, equilibrar a economia, uma boa perspectiva, assim, não ficar, como tu disse, ah, eu compro tudo no lugar e eu tenho um cartão até para pagar lá, mas por que não, então, ajudar as lojas que são do teu município, né, o Alessandro Brissiani que ontem falei com ele sobre a situação na Itália e ele está dizendo a intenção é assustar mesmo, últimas 24 horas aqui mais 793 mortos, é sério, então o pessoal fique em casa, use, lave bem as mãos, se você está em casa não precisa comprar todo o álcool gel da cidade, você lava as suas mãos ali, só usa o álcool gel quando você vai sair. É, sabão serve em casa, né, Ah, tá complicado, né, gente, mas não adianta, de repente é uma coisa necessária para a gente se atentar a essas outras coisas que eu e tu estamos conversando agora, né. Isso, e aproveitando, né, já que falamos em memória afetiva, tu é uma arquiteta que tem um histórico de restauro, assim, fez curso de restauro e Garibaldi tu restaurou a nossa igreja matriz, ficou lindíssima, parabéns. Obrigada. E eu queria que tu me falasse um pouco sobre isso, como é que está essa perspectiva de restauro no país? O brasileiro, ele ainda não tomou a consciência da importância do restauro, né, é de uns cinco anos para cá que eu vejo que está começando em algumas cidades a ter essa preocupação, não havia essa preocupação, é de um tempinho para cá que inicia, né, e eu acho muito importante assim, ó, as pessoas vêrem no restauro não só como um gasto, porque um restauro custa muito caro, né, vocês sabem disso, mas é uma recuperação também dessa memória. A gente pode ver agora que tudo que está acontecendo, vidas, podem morrer, mas a arquitetura ainda vai estar ali para contar a história do seu tempo, do seu lugar, né, então as pessoas estão começando a tomar consciência disso, da importância do restauro, mas é muito recente, muito recente e vai demorar muito tempo para que seja uma consciência universal, né, a importância da preservação do patrimônio histórico. É, como tu disse, nós vamos passar, as pessoas que moram na Itália estão passando, olha ali, mais 700 milímetros moram, mas as edificações lá, o que é aquilo, né, o museu é só aberto, então a memória do povo, a nossa história está encrustada na arquitetura, quem é a Ali, mas eu estou dizendo que eu falo que nem a Raquel, não sei quem é a Raquel, mas eu espero que tu goste do jeito que a Raquel fala. É verdade, não tem parada para pensar ali, a Raquel é uma amiga nossa que mora em Londres, ela também está confinada, ela fez faculdade conosco aqui, ela está lá, aí ela vai nos contando também como que estão as coisas, a tua voz é bem parecida com a dela mesmo, é verdade. Ah, que legal, vou seguir ela para ver. Certo, Iris, então também, muito obrigada por participar, tu tem mais alguma coisa para contribuir, alguma coisa que eu deixei passar? Vamos, vou deixar uma mensagem, vamos ajudar uns aos outros nesse momento difícil, quando tudo passar, que a gente crie um olhar diferente sobre as coisas, sobre as pessoas, leve uma vida mais leve, para a gente conseguir fazer com que isso não aconteça de novo, né, uma guerra biológica contra nós mesmos. Certo, a Liz, a Liz está falando que hoje tem um decreto lá na Itália que não é para sair mais de 200 metros de casa e supermercados fechados, fechados no domingo, então, está cada vez mais tenso, né, pessoal? Cada vez mais tenso, vamos tomar cuidado e cuidar uns dos outros, como tu disse também. Muito obrigada por participar, para a hora vamos falar sobre outros assuntos, e fica aí um grande beijo para ti. Beijo, então, para todo mundo, cuidem-se, né? Bom final de semana. Obrigada, Tri. Obrigada. Tchau, gente. Tchau.